É um momento de muita alegria para mim, o clube que eu mais sempre já permaneci na minha carreira, o primeiro clube que eu concreto o ano dirigindo profissionalmente. Então, além dos grandes momentos que a gente teve no passado da alegria, do ano passado do acesso, é mais uma alegria que eu conquisto aqui dentro do Havaí, mais um marco para mim na minha carreira. Agradecer a todas as pessoas envolvidas, comissão técnica, atletas, funcionários do Havaí, torcida. Agradecer a todos pelo empenho para que as coisas acontecessem. Nada disso teria acontecido sem o empenho de todos vocês. Então, eu sou muito grato pelo que vocês me proporcionaram aqui desde que eu cheguei ao Havaí. Eu me sinto totalmente em casa aqui no Havaí. Hoje, as pessoas me recebem aqui. O Havaí, como já tinha me falado antes, é uma família, é um clube muito familiar, a gente se sente muito acolhido aqui. Trago meus filhos aqui, eles vêm, criaram uma identidade muito grande com o clube, um carinho muito grande pelo clube. E eu espero permanecer muito tempo aqui ainda para poder, cada vez mais, aproximar esses laços de amizade. Eu acho que eu cresci profissionalmente. Eu acho que tanto a minha maior conquista da minha carreira como técnico profissional foi o acesso com o Havaí ano passado. A gente teve aí a infelicidade de perder o título catarinense, mas quando você perde também você aprende. Eu acho que eu cresci muito como ser humano, com esse contato com as pessoas aqui. Ganhei muitos amigos, novos amigos, que eu vou levar para a minha vida. Eu acho que isso é o mais importante, todo lugar que você passa, você conhecer novas pessoas e ganhar novos amigos. Eu acho que hoje eu sou um treinador, um técnico melhor do que quando eu cheguei aqui em agosto do ano passado. Eu acho que hoje eu sou um treinador, um técnico melhor do que quando eu cheguei aqui em agosto.